Bom dia, bom dia, já vi que o chat tá quente, tá quente, né? Bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores que vem nos brindar com sua audiência nessa manhã de terça-feira. Hoje é terça-feira, é isso aí. Bom, a gente começou quente o dia, né? Já tivemos notícias ontem, nosso querido. Tivemos ontem novamente, para variar um pouco, né? Senhor Elon Musk mandando seus tweets mágicos, mexendo com o mercado como um todo. E esse foi meio bombástico, né? Quem acompanhou viu que... E eu quero comentar com vocês, isso me lembrou, né? Vou trazer um pouco de história, isso me lembrou o passado, parece que a história se repete. E eu quero trazer para vocês mais embasamento do que aconteceu no passado, porque eu tava lá e o que tá acontecendo agora. Se qualquer coincidência... Como que fala? Qualquer coincidência não é mera... Alguma coisa do gênero que o pessoal bota em filme aí, tipo... Qualquer semelhança não é mera coincidência? Nesse caso, eu acredito que não seja. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Mas vamos começar. Vamos começar o dia, né? A gente tinha feito ontem a nossa pool. A galera começou apostando aí, né? Da variação do hashrate do Bitcoin. O hashrate do Bitcoin. E acho que vale a pena a gente ver, né? Embora tenha caído um pouquinho, ela continua positiva. Vocês podem ver aqui. A gente ia olhar por esse gráfico. Então, continua positiva. Então, vamos começar o dia já pagando. Positivo, né? Então, vamos lá. Ah, tá pago. Tá pago? E aí? Foi, foi, foi. Tá pago. Tá feito. Então, a gente já começa o dia... Cumprindo o compromisso do dia, né? A ordem do dia pagar as apostas do dia anterior. E, bom, lembrando que se você chegou no canal agora... Esse canal Morning Crypto... Todos os dias a gente trata de assuntos sobre o mercado e tecnologias relacionadas a criptomoedas, blockchain e criptografia também, segurança da informação, coisas que podem te ajudar no dia a dia. A gente traz esses assuntos para a pauta do dia todos os dias na manhã, às oito e meia da manhã. Lembrando que você pode acompanhar o nosso canal, você pode se inscrever no canal. Se você for assinante do Amazon Prime, clique em se inscrever com o Amazon Prime e com isso você, por exemplo, tem direito, dobra o número de bloquitos que você recebe por assistir o programa. Você tem alguns benefícios no chat, benefícios de assistir aos arquivos, né? Então, se inscreva, dê follow, compartilhe, chame os amigos, venha assistir o nosso programa matinal e fortalecer essa comunidade do bloco que a gente está construindo. Tentando trazer informação de qualidade para quem está nesse mundo cripto. A ideia é tentar ajudar e bater um papo, tá? É um bate-papo matinal com muita interatividade. Reforçando, bloquitos é a moeda do canal. Se você assiste o programa ao vivo, você ganha, e é follower, é seguidor, você ganha cinco bloquitos por cada dez minutos. Se você se inscreveu no canal, são quinze bloquitos. Ah, mas o que é? Deu follow também ou se inscreveu no canal, ganha mais bloquitos. Doou para o canal mais bloquitos, tá? O que você faz com os bloquitos? Você pode mandar mensagem no canal, você pode participar das apostas, você pode participar dos sorteios, utilizando seus bloquitos. A gente ainda está no impasse de como montar essa lojinha. Eu estou tentando achar tecnologia, só que eu tenho que encaixar isso nos afazeres do dia a dia, né? É uma lojinha semi-pronta, mas eu quero integrar ela com os bloquitos também. Vamos ver se isso dá certo, né? Eu sei que tem uma galera aí, se você olhar o leaderboard, tem uma galera que já está rica de bloquito, né? E também tem agora o soundboard, o sound alerts que a gente integrou no canal para vocês interagirem e poder mandar mais, poder interagir mesmo, né? Mandar som. Ah, lembrando que mandar mensagem no canal, você pode ir lá no sobre, na Twitch. Tem um painel lá de mandar mensagem, tem a lojinha. E aí você pode mandar mensagem por lá ou pode usar o chat também para mandar mensagem. Bom, passados os recados que a gente precisa passar, vamos começar. Quando poderemos trocar bloquitos por Bitcoin, Kibis? É, então, né? Eu vou te dizer que eu não sei. Boa. Realmente, realmente é uma boa pergunta. Não sei dizer. Eu gostaria muito antes de achar um meio de transformar esses bloquitos em cripto, de alguma maneira. Não sei se troca por Bitcoin direto, mas dar mais autonomia para vocês tendo uma cripto e poder guardar o bloquito na sua wallet e não só depender da Twitch, eu acho que seria legal, né? Então, eu estou procurando por tecnologias que possam facilitar isso. Vamos falar do Taproot hoje. Ontem perfil os Goodman dos 90% da Sinalisacão. É, então, ela já vem passando dos 90% há dias, né? Ela passa, volta um pouquinho. Na verdade, não é que ela volta. Enquanto ele está esperando os blocos caírem, a sinalização cai um pouco. Mas, aparentemente, agora ela fixou acima de 90%. Eu não estou com o link aqui. Depois eu vou ver se eu trago o link para a gente olhar aquele mapa que eu estava trazendo da tela do Taproot. A gente pode até falar dele. Mas, basicamente, é isso. O Taproot, aparentemente, será aprovado. Inclusive, no Twitter alguém falou alguma coisa. Eu coloquei lá, provavelmente, né? No link do Taproot. Está em algum lugar no meu Twitter. Vocês vão encontrar lá. Eu postei até o link. Eu vou tentar recuperar depois. Não tomar muito tempo na apresentação. Bom, vamos lá para a pauta do dia. Ah, outra coisa também que eu queria trazer. Ontem a gente distribuiu os VIPs. Deixa eu ver. Alma, está aí, ó. Seu diamante. Tá? A galera, deu certo. Nossa, eu sou um pateta viajão, né? Eu achei que vocês já eram VIPs no canal. E, por algum motivo, o diamante não aparecia. Eu sei lá o que passou na minha cabeça. Mas, lá na tela do sorteio, tinha uma estrela na frente. Aí, a Miriam me falou que a gente acha que são os inscritos. Não. Aquela estrela significa que já é VIP. Então, assim, a gente distribuiu os VIPs. Eram para os três. Deu tudo certo, tá? Então, está aí, diamante na frente aí. Com isso, vocês têm alguns benefícios no canal, né? Quando o canal estiver fechado para seguidores, followers ou mesmo em modo lento. Vocês podem continuar escrevendo no canal. Vou sortear mais uns VIPs depois. E, o que mais? Ah, sim. Pode mandar link também no canal, tá? O link do canal é aberto para quem é VIP. Então, tem umas benesses, digamos. Tá? Bom, então, a gente vai falar hoje sobre a chia. A gente vai falar um pouquinho. É bem rápido sobre a chia. A gente vai falar um pouco sobre esse Bitcoin Mining Council. O que o nosso querido Elon Musk trouxe para a pauta. Aí, para fazer barulho no mercado, de novo. Vamos revisitar. Por conta disso, eu quero trazer informação sobre a WASF, Segwit e Forks do Bitcoin. Eu acho que, entendendo o que já aconteceu no passado, a gente vai conseguir ter uma luz do que pode vir a acontecer agora, daqui em diante. E vamos falar um pouquinho sobre as novidades da Polkadot. Que ontem o cara que é tipo o CEO do Web3. O Web3 é uma fundação que está trabalhando para trazer. A gente tem a Web 2.0. Eles estão trabalhando na Web3. Que é muito relacionada à blockchain. O Ethereum é baseado em Web3. Ele falou sobre Polkadot, os desafios da Polkadot. Eu vou trazer os links, as coisas que a Polkadot fez nos últimos tempos. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Polkadot. Tá? Bom. Então, começando a pauta do dia com a chia. A chia é laranja. Ok. Hoje, eu acerto porque tem aqui marcar a stream. Colocar marcador. Cadê o meu texto da chia que está aqui? Achei. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu, né? Esse trabalho que o Elon Musk está fazendo pode ser bom para alguns, né? Essa corrida atrás das criptomoedas eco-friendly. O pessoal do ESG que estão falando, né? As eco-friendly. A chia levantou 61 milhões de dólares. Vocês lembram que a gente já falou da chia há uns dias atrás. A chia levantou com o fundo do Anderson Horowitz. Quem não sabe, o Anderson é um cara, é um investidor. Tem um fundo gigante. O Anderson é um investidor muito tradicional da área de tecnologia. Ele veio lá das épocas do... Browsers do Netscape e outros daquela época e hoje é um investidor famoso e o grupo dele investe em muitos projetos. E ele já era um investidor early stage da chia. E agora os caras levantaram um round simplesmente monstruoso, né? Vamos resgatar. A gente falou da chia aqui nessa live. Lá num dos primeiros capítulos. Eu não lembro exatamente se foi o primeiro ou o segundo capítulo. Resgatando o que a chia faz. Ela faz aquela mineração utilizando espaço em disco. Até que eu trouxe a notícia de que na China teve uma explosão do aumento do valor dos discos, dos HDs lá. Por causa da chia, né? E lembrando que a chia, ela foi fundada por um dos fundadores, ou o fundador, o criador do BitTorrent, o Bram Cohen. Então, assim, é uma outra rede. É uma proposta diferente em mineração que não usa o Proof of Work. Ele usa uma prova de espaço e tempo que a gente também já explorou um pouquinho num programa anterior, né? Queimando SSD a cada 40 dias. É que, na verdade, ele não frita os HDs, né? Você faz uma prova de que você tem espaço livre. Isso que é muito louco. O sistema tem uma prova de que você tem espaço livre. E se você tiver mais espaço livre, você tem a chance de validar o bloco e receber a recompensa. Então, ele não frita o HD fazendo leitura no HD a rodo. Porque depois que ele faz a prova e ele grava no cluster a prova, a prova tá feita, né? Então, de que aquele espaço tá livre. E depois tem uns cálculos malucos deles lá pra comprovar que aquele espaço continua e tal. Mas isso é do protocolo. Então, assim, eu não sei até que ponto... Que eu vi a mensagem do Caio, tá? No chat, falando de queimar o SSD. É, eu concordo que o SSD, ele é mais vulnerável. Ele é mais vulnerável, tá? Eu não sei até que ponto um HD rápido ou um HD devagar fazem diferença pra esse protocolo. Pra saber se um HD magnético ou um SSD são melhores. SSD a gente sabe que vai ocupar menos espaço. Muito menos espaço. E o magnético vai ser muito mais barato, né? Então... Eu acho que... Assim, eu não sei, gente. Eu deixo aí pro chat aí. Descobri se o... Se o tempo de vida desses HDs lá pra chia. Mas, porém, contudo, todavia... A chia tem sido bem vista. E a gente já trouxe aqui. Como um modelo eco-friendly, tá? Com um modelo de mineração diferente. Mas que causa aumento de gasto com o HD, por exemplo, né? Assim como o Ethereum trouxe pras placas de vídeo. E assim por diante. Negócio é usar Nano. Ô, meu Deus. Tá, vamos falar de notícia boa. Não, brincadeira. Eu não tenho nada contra a Nano, tá? Eu tive problemas com a comunidade da Nano. Não com a Nano em si, tá? A comunidade que foi tóxica com a gente... Vou fazer um parênteses, né? A comunidade cercou eu e a Miriam num evento pra cobrar explicações. Porque eu tinha achado um bug na Nano. Os caras acharam que eu queria destruir. Que nem era Nano na época, né? Era Hyblox. E o... A minigang da Nano veio fazer terrorismo com a gente. Mas isso é assunto pra boteco. Depois a gente entra nessa... A gente lava essa roupa suja depois. Aí eu trago pra live o que aconteceu. Eu tenho muita história, tá? Muita história. Infelizmente, tá há muito tempo nesse meio. Acaba trazendo muita coisa do submundo aí. Bom, voltando pra coisa boa, né? Então, a chia, né? Eles dizem... Fala atrás um pouquinho do histórico da chia e tal. E falam desse... Desse levantamento de recurso dos caras. O que você pode esperar a partir desse momento, né? A partir desse momento, você pode esperar que a chia... Agora eles estão muito bem fundeados pra fazer um ótimo desenvolvimento de qualquer coisa que eles queiram. Qualquer coisa que eles queiram. Ah, por quê? Mas são só 61 milhões e outras startups levantaram zilhões e tanto. Vamos lembrar que o Ethereum, o Ethereum, quando ele fez o round dele, que vendeu os tokens, né? Pra levantar recursos. Eles levantaram o equivalente a 36 milhões de dólares. Aí o Bitcoin caiu pela metade do valor do Bitcoin. E eles conseguiram resgatar 18 milhões. E com aqueles 18 milhões, os caras montaram... Os caras transformaram o que a gente conhecia como blockchain. Montaram uma máquina virtual capaz de executar smart contracts. Cara, os caras fizeram tudo. Assim, tudo. Tudo que a gente conhece hoje, a base inteira, foi feita na casa de 18 milhões. Se os caras levantaram de 61, Eu, cara, assim, é impossível não sair alguma coisa boa, né? Pode não sair hoje. Mas pra dois, três anos, muito provavelmente. Eu tô vendo no chat aqui, antes da gente trocar de tópico, o chat te mandou uma mensagem aqui, falando... Peraí que eu tô procurando o chat, que eu perdi a janela do chat aqui. Tá aqui. Te mandou uma mensagem. Rodrigo Schinelli, né? O que acha do projeto da FX Chain? Não conheço. Não é um projeto que tá no meu radar. Eu não estudei esse projeto. Gente, lembrando que são mais de 6 mil moedas diferentes e blockchains diferentes, tá? Eu até entendo de alguns, vários, que eu me interesse e vou dar uma olhada. Mas é muito difícil acompanhar o mercado inteiro. Porque é muita, muita coisa. Então, eu posso, de repente, dar uma olhada e se o projeto for legal, eu trago pra live, tá, Rodrigo? Aí a gente conversa sobre ele aqui. O Ângelo colocou, amigo meu se dando e o torrent já conseguiu mais de 30 mil BTTs. Acredito, acredito, tá? Se dando torrent, a galera tá ganhando uma moedinha. Ele já tinha feito uns projetos, né? Pra dar esses BTTs pra quem fizesse seed de torrent. E acho que é um incentivo legal. Porque o grande problema de você deixar disponível o seu torrent era incentivo financeiro, né? Porque o Malemar tava consumindo sua internet, sua energia elétrica e o incentivo é nada. Então, o BTT ainda é muito barato. Mas o pessoal consegue... Dá uma olhada no CoinMarketCap lá, tá? Bom, o arquivo temporário da chia é criado no SSD, depois finalizado vai pro HD e lá permanece. Legal. Gostei, gostei, Olimar. Interessante, pra mim parece bem inteligente, assim. Usa o SSD de maneira temporária, transacional, transitória. E aí depois vai pro HD, né? E aí fica armazenado lá de maneira permanente. Acho bacana, tá? Formato. Bom. Então. Atualizados sobre chia, vamos falar sobre Bitcoin Mining Consul. E essa é a novidade do momento com o nosso tio Elon Musk. Com os amiguinhos dele fazendo festa aí no mercado, fazendo bagunça. Então, foi publicado um tweet. Vamos lá para o tweet. Estamos tendo dificuldades técnicas nas transições das telas aqui. O Michael Saylor, ele é CEO da MicroStrategy, tá? Depois que o Elon Musk começou a falar sobre investimento, Bitcoin e tal, a MicroStrategy foi e se bombou de comprar Bitcoin também. Então, assim, é uma das empresas, instituições que adquiriram muitos bitcoins na onda nessa era Elon Musk, os bitcoins, né? Que é o nosso novo McAfee. Então, o que os caras abriram aqui, né? No final de semana, eles fizeram uma reunião aí, a portas fechadas, com alguns convidados. Bilionários se reunindo no domingo, em segredo, nunca é bom para os mortais. Eu concordo plenamente. Então, a gente já viu aqui na live como que é o processo para se colocar uma proposta de modificação em alguma coisa. Até para a Doge ou mesmo para o Bitcoin. A gente já falou sobre as BIPs, né? Os Bitcoin Improvement Proposals. Então, se você tem uma proposta, qualquer proposta de melhoria para o Bitcoin, você escreve uma BIP, publica essa BIP, tá? Ela vai ser rechaçada ou questionada, né? Você pode colocar como você achar melhor. Ela vai ser discutida, vamos usar o termo discutida. Ela vai ser discutida por toda a comunidade. Se achar que a comunidade entrar em consenso, achar que ela é válida, que tem sentido, aí ela entra para começar a ser desenvolvida. Então, esse processo, que é um processo formal de governança das criptomoedas em geral, acontece na Doge, acontece no Ethereum, no Ethereum Classic, na Decred, em qualquer criptomoeda. Você faz um Improvement Proposal, uma especificação técnica descrevendo a sua sugestão de melhora, o que você acha que pode ser feito para melhorar tecnicamente o sistema. Publica, espera um tempo, porque ela vai ser discutida pela comunidade, por galera que entende, que está com a mão na massa, está lá programando, entende de mineração, entende de validação de bloco, entende de tudo. E aí, sendo aprovada, ela recebe um número, vira uma BIP, começa o desenvolvimento e discute-se o momento da implantação dela. Bom, os caras fizeram uma reunião no domingo, pegaram, eles até listaram aqui, vamos voltar lá para a tela. Eles até listaram as, opa, a tela ficou preta, o que aconteceu aqui? Eles até listaram as mineradoras que eles convidaram. E olha a nossa amiga Marathon aqui, a mineradora da OFAC. Então, vai vendo o nível, vai vendo o nível dos caras que eles juntaram para essa reunião. Para quem não sabe o que é a mineradora da OFAC, é live de ontem, tá? A gente discutiu aqui sobre isso. Então, os caras resolveram criar uma organização para padronizar os reports sobre energia do Bitcoin, no caso, né? E aí, gente, assim, é bizarro, né? Vamos falar de novo. O Elon Musk, ele fez aquele AOE com a Doge e nem sequer propôs um grupo de desenvolvimento ou pôs gente para botar a mão na Doge. Ou fez propostas de melhoria ou pagou os desenvolvedores da Doge para aplicarem as melhorias, né? Aí o cara vai e coloca assim, Potentially Promising. Igual ele fez com a Doge, igualzinho. Estamos em contato com os desenvolvedores da Doge, potencialmente promissor. E aí, o cara faz a mesma coisa de novo porque resolveram reunir o clubinho, tá? Bom, é óbvio que o mercado reagiu de novo para mais essa do Elon Musk. Agora, eu quero voltar então. Então, ok, fizeram a dele, né? A historinha dele lá, fizeram a reunião de domingo. Agora, eu quero passar com vocês, quero revisitar o que aconteceu no passado. Um passado não tão distante. Vamos falar de 2017, talvez alguma coisa de 2015 que eu trouxe. Para a gente ver que a história, ela meio que se repete, né? Ela não é uma coisa nova isso que os caras estão trazendo para a gente. Ah, vamos fazer uma reunião a portas fechadas. Não é à toa que no relatório de abril, a ESG foi absurdamente discutida na Companhias. Sim, sem dúvida. E aí, olha só, a gente também falou sobre isso aqui na live. A gente falou que a própria Tesla, ela está entrando num momento em que ela começa a tentar adquirir créditos de carbono para redução para a energia sustentável. Créditos de energia sustentável, se eu pouco me engano, era esse o termo correto, né? Então, é óbvio que essa discussão, o cara vai empurrar isso o máximo possível. Também concordo que um dos projetos do Elon Musk sempre é em torno de energia renovável. Só que, assim, vocês não acham... Aí eu vou trazer um ponto de vista meu. E aí eu quero saber a opinião de vocês aí no chat. Vocês não acham que se tem uma coisa que os mineradores vão se interessar é na redução do consumo de energia, porque grande parte do que os caras ganham é para pagar energia elétrica. Me parece meio óbvio que a redução de energia, a melhoria na eficiência do consumo de energia da mineração de Bitcoin é uma das pautas que vem sendo discutidas há anos, é do interesse de todos os mineradores. E não é um conselho, agora, a portas fechadas, porque reuniram lá e foram bater o papo com os caras, que vai chegar numa solução, porque tem gente no mundo inteiro tentando resolver isso. Principalmente as grandes mineradoras. O cara reduz o consumo energético, ou melhora a eficiência, logo, a margem de lucro dele aumenta. E quanto mais máquinas o cara tem minerando, maior o lucro. A conta é simples, não é difícil, é do interesse de todos. É do interesse dos fabricantes de hardware melhorarem a eficiência energética dos equipamentos de mineração. É de todo o ecossistema. Então, não é uma discussão nova. Não é montando um conselho, um conselho para encontrar meios agora, sem publicar um paper, sem... Olha o que já está publicado, olha as BIPs, olha o que já tem de coisa publicada sobre maneiras de você melhorar a eficiência do consumo energético do Bitcoin. Então... Me leva a crer que é mais do mesmo, tá? É um clubinho falando coisas de clubinho e que no final das contas pode ter um impacto quase zero. Ou pelo menos vai trazer ruído, né? Impacto sempre tem, tanto é que a gente trouxe isso para a live de novo, né? E aí eu quero trazer para vocês um pouco falar sobre a UASF. Eu acho que é o nosso tópico número... O tópico amarelo, Revisitando o UASF. Então, deixa eu trocar aqui... E pôr um marcador aqui para a gente. Então, olha só. Quando... Vamos voltar lá para 2017. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Eu trouxe uns links aqui para a gente... Até para compartilhar com vocês, para poder ilustrar melhor como que... As coisas se deram naquele momento porque a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Aqui, tá? Eu trouxe os links, vou compartilhar depois. Mas é muita história daqui. Eu vou passar porque eu estava lá... Eu acompanhei isso de perto e venho acompanhando de perto essa discussão de... Como melhorar a eficiência já há um tempão. Porque me interessa também, né? Bitcoin... Mais... Tudo que você pode... Qualquer coisa você pode melhorar o processo. Eu parto desse princípio. Não existe processo que está 100% otimizado. Sempre haverá uma forma de você melhorar esse processo. Você tem riscos e você tem coisas para levar em consideração no custo-benefício dessa melhoria de processo. Sem danificar o legado. Então... Vamos lá. UASF. As UASFs eram... User... User Activated Soft Fork. Isso aconteceu lá em 2017. Isso, na verdade, não aconteceu, né? Quase aconteceu lá em 2017. Por causa da briga do aumento do bloco no Bitcoin. Então, quando a gente volta lá em 2017, a gente tinha uma situação onde estava sendo altamente discutido. O FII do Bitcoin foi lá para o alto. O Bitcoin tinha 1 MB de bloco. O tamanho do bloco do Bitcoin de 1 MB. E uma discussão gigante sobre o aumento do bloco do Bitcoin. Algumas propostas foram feitas. Uma dessas propostas é a Segwit. A Segwit... A proposta é a BIP 141. Essa proposta, ela visava... Não só... Ela não visava o aumento do bloco de maneira direta. Mas imagina que um bloco do Bitcoin... Ele tem todas as informações lá dentro. Todas as transações e a informação completa da transação lá dentro. E o cálculo do tamanho do bloco se dava pela transação completa lá dentro do bloco. A Segwit, ela mudava um pouquinho a lógica e fazia o seguinte. Ao invés de calcular o tamanho do bloco com toda a informação da transação, vamos retirar do bloco o que eles chamam de envelope. O que é envelope? É o remetente, destinatário, assinaturas, coisas assim. Ao invés de mudar o tamanho do bloco, que a gente já viu as implicações de tamanho de bloco. Aqui a gente discutiu ontem sobre isso aqui na live. Ao invés de aumentar o tamanho do bloco, vamos melhorar a eficiência do que tem hoje e depois a gente discute o aumento de bloco se for necessário lá na frente. Então, ao invés de aumentar, a gente tira parte do cálculo que ele calculava. Endereço do remetente, endereço do destinatário, assinatário, assinatura digital. Essas coisas eram parte do cálculo do tamanho do bloco. E ela ocupa um espaço grande lá. Então, nessa proposta, os caras falaram o seguinte. A gente tira isso do cálculo, deixa fora e o bloco do Bitcoin, virtualmente, de 1, passaria para 4 MB. Tem outras alterações, tá? Eu tenho o link da BIP 141 aqui para compartilhar com vocês. Tem outras coisas que entravam, como uns scripts novos, a possibilidade de entrar em outros algoritmos, coisas assim. E tem uma outra alteração muito importante, que era um bloqueio de um negócio chamado ASIC Boost. É muito importante a gente parar no ASIC Boost agora e entender que... Vamos falar três coisas básicas que tinha a Segwit, né? Melhorava a eficiência do bloco, não aumentando o tamanho do bloco, mas reorganizando as informações de modo que o bloco ficasse mais enxuto. Logo, caberiam mais informações lá dentro desse bloco de 1 MB. Virtualmente, aumentaria para 4, tá? Houve alguma eficiência na parte de algoritmo e alguns scripts para trazer possibilidades futuras, como Lightning Network, coisas assim. E uma coisa que era muito importante, ela chamava ASIC Boost. Esse nome é importante guardar, tá? Por quê? O ASIC Boost foi um... um algoritmo patenteado pela Bitman. Ela foi escrita pelo Sérgio Lerner, que é um dos desenvol... O Sérgio Lerner, ele foi desenvolvedor do Bitcoin Core, continua, é um dos maiores desenvolvedores desse universo, né? Começou no Bitcoin. Ele hoje trabalha com o RSK, com o pessoal do RSK, desenvolvendo a ferramenta deles lá. E eles desenvolveram um algoritmo que tornava a mineração 20% mais eficiente, esse ASIC Boost, tá? E foi patenteado pela Bitman. Logo, se você estivesse minerando o Bitcoin com o equipamento da Bitman, você teria 20% a mais de performance por causa de um... uma jogadinha que fizeram com as coisas dos hashes, tentando fazer um cache e reaproveitar coisas. Então, o que a gente precisa entender... Estou até balançando a mesa aqui. O que a gente precisa entender é que esse ASIC Boost era uma maneira de aumentar a performance da mineração com os equipamentos da Bitman, tá? Do Jihan Wu. E quem usava a Bitman no mercado naquele momento, tá? Principalmente as mineradoras da Bitman, ela tem impuls de mineração, e o Roger Ver, que hoje é conhecido, né? Quem veio depois conhece ele pelo Bitcoin Cash, principalmente. Mas o Roger Ver foi um grande evangelista do Bitcoin e o fork do Bitcoin Cash aconteceu com essa racha por causa da Segwit. Então, ok, entendemos ASIC Boost. Então, a Segwit tinha uma flag, uma alteração que ia fazer com que o ASIC Boost deixasse de funcionar e privilegiar uma marca de minerador específica. isso estava embutido na Segwit, tá? Então, isso é importante a gente saber. Por quê? O desenrolar disso é que quando o Segwit, como o Segwit veio com essa proposta também de bloquear o ASIC Boost, o Roger Ver e o Jihan Wu, maiores beneficiários dessa falha ou desse bug, ou desse exploit, ou dessa funcionalidade que eles encontraram, que foi desenvolvida e patenteada lá, eles se opuseram drasticamente ao Segwit. Óbvio, interesse econômico, né? Interesse de mercado. Era ganhar pão dos caras. Vamos cortar isso. E aí eles colocaram uma proposta só de aumento de bloco. Os caras começaram a defender o aumento de bloco puro, tá? Sem que fosse a Segwit. E aí era um aumento de bloco monstruoso. Acho que ia pra 32 giga. Logo de cara, né? Fizeram alguma coisa escalonada que ia pra 8... Giga não, mega, desculpa. 8 mega, 16, 32 mega, ou ia direto pra 32 mega, que é um aumento gigante. E aí a gente voltava naquelas discussões, assim, caramba, vai trazer uma centralização absurda pro Bitcoin, porque quem tem rede rápida o suficiente e espaço em disco pra armazenar blocos de 32 mega na velocidade necessária antes do outro ser validado e poder distribuir pra não ter risco de blocos diferentes transitarem na rede ao mesmo tempo, porque você não teve tempo de fazer download do bloco. Então, essa discussão em 2017, ela estava posta, né? A Segwit já sendo desenvolvida, discutida há dois anos com a Bip 141 lá, né? Colocada há dois anos. O Roger Ver e o Jihan Wu querendo aumentar o bloco a qualquer custo e tentando forçar que a Segwit não entrasse porque isso cortaria o ASIC Boost, que naquele momento só dava essa essa preferência, né? Pra as máquinas da Bitman porque era era patenteado o negócio. Naquela época também descobriu-se um negócio que era chamado de Anti-Blead. A Bitman ninguém sabia, tá? A Bitman colocou uma backdoor em todas as mineradoras de maneira que eles poderiam dar shutdown na sua mineradora remotamente sem o seu consentimento. Tá? Era uma backdoor que só eles tinham acesso e ela foi descoberta também nessa época. Ela não vem ao caso mas é só pra ilustrar o nosso cenário ainda de caos estabelecido de briga entre entra a Segwit não entra a Segwit entra a Segwit não entra a Segwit. Ok. Tínhamos esse cenário. Bom, início de 2017 em maio de 2017 fui pra Consensus lá em Nova York fazer o lançamento do nosso app e do protocolo de identidade descentralizada em blockchain e assinatura de documentos. Então enquanto o pessoal ainda tava discutindo a Civ que ia fazer a ICO lançando a ICO deles pra fazer o app de assinatura e o port nem tinha aparecido no mercado ainda tudo eu estava lá lançando o nosso app tá? Estava com um standzinho fazendo o lançamento lá na na Consensus 2017 em Nova York. Na Consensus em Nova York o que aconteceu? Um cara é um cara né esses caras e outros caras por exemplo como o Gavin o Gavin Anderson que é um dos desenvolvedores do Bitcoin e extremamente controverso né e outros desenvolvedores tal eles vieram eles fizeram uma reunião lá e ela foi chamada eu tinha anotado o nome aqui eu esqueci o nome da como que ficou eu acho que até postei isso no Twitter recentemente aí o nome dessa reunião e foi New York Agreement New York Agreement os caras fizeram uma reunião a portas fechadas lá na na Consensus tá conversando entre os mineradores e pools donos de pool de mineração pra que ele chegasse a um acordo em que fizesse não a Segwit mas uma Segwit 2x e era o aumento de bloco de qualquer forma mais a Segwit então você tinha o bloco de um passaria 2mb mais a Segwit obviamente sem a restrição do ASIC e Boost isso foi capitaneado aí pelo Jeff Garzik pelo 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 Anderson e mais uns caras e aí tava nessa reunião né de Hanwoo tava Roger Ver e estavam os donos das pools lá então eles saíram dessa reunião com esse com esse acordo que as mineradoras iriam forçar via hard fork o Segwit 2x então dentro desse cenário de caos como tinha muita discussão ah e tinha outro também tinha outro fork do bitcoin sendo proposto que chamava bitcoin unlimited naquele momento e o bitcoin unlimited era um bloco que fosse flexível ele não tivesse um tamanho fixo ele fosse de tamanho flexível então você tinha um fork pra fazer um aumento do bloco direto pra 32 mega você tinha Segwit você tinha Segwit 2x e você tinha o bitcoin unlimited então e a a comunidade extremamente dividida e a a galera com mais dinheiro tentando forçar uma mudança no bitcoin a qualquer custo falando nós somos mineradores a gente manda né então era esse o cenário que a gente tinha aí um cara fez uma proposta e falou o seguinte ok vocês acham que vocês mandam beleza eu vou propor uma bip aqui chamada bip 148 essa bip ela diz o seguinte se a partir de tal data os mineradores não começassem a minerar Segwit os nós iam começar a bloquear os blocos e só iam deixar trafegar blocos cujo minerador tivesse aceitado a Segwit né isso é comunidade então imagina até aquele momento até aquele momento os mineradores sempre acharam que eles tinham poder absoluto sobre a rede quando isso aconteceu e essa proposta foi colocada os desenvolvedores colocaram essa proposta implementaram nos clients do bitcoin e aí a comunidade a galera que estava rodando nós passou a ter voz ativa e aí a comunidade sinalizou fazendo update nos aplicativos né que eles queriam a Segwit e que se os mineradores não aderissem a Segwit os blocos deles seriam absolutamente renegados negados pelos próprios clientes iam descartar esses blocos nem receber então tinha uma flag lá quando você vai votar por mineração você habilita uma flag e tal normalmente é desse jeito e aí os mineradores falaram caramba lascou né porque até então eles eram os poderosos a comunidade sinalizou que quem roda nó tem poder de voz também e ficou muito claro a partir desse momento foi um marco né na história do Bitcoin ficou muito claro que os mineradores eles são sim responsáveis pela segurança da rede mas a governança da rede acontece no nó por isso que a gente sempre volta falando que é muito importante que as pessoas rodem os próprios nós né a discussão que a gente fez ontem trazendo as ponderações do Vitalik são formas de você permitir que as pessoas rodem seus nós de maneira mais fácil né porque realmente é difícil hoje rodar um nó seja do Ethereum do Bitcoin qualquer outro e aí os usuários começaram a instalar os nós com o software da Segwt habilitado começaram a sinalizar para o minerador falou cara a partir de tal data a rede vai forcar e se você não tiver sinalizado seus blocos e suas recompensas vão para o espaço porque você não vai ter usuário e aí você mede não a aderência ao sistema não pelo simples fato de terem feito um update no software mas pelo fato do pessoal começar a fazer transações que estejam em conformidade com aquele novo protocolo é mais isso que conta do que só rodar porque só rodar pus um nó lá deixei rodando não conta muito agora se a gente começou a fazer transações dentro desse protocolo atualizado aí você incompatibiliza a coisa e aí o bitcoin ele passaria a ter dois ia ter um fork forçadíssimo os mineradores que não gostam de um lado bitman e roger ver né e os outros e eu falo ah meu puta tirou aquela não a receita mas tirou aquela sei lá prioridade aquela preferência aquela coisa que só a bitman tinha pro mercado porque eles descobriram que foi um rebu no mercado porque as deles tinham a gente vai deixar todo mundo igual então vou minerar com a seguit aí um outro cara lá na consenso ele falou olha a bip 148 ela é muito drástica e ela entraria em vigor acho que 1 de agosto de 2017 não lembro direito a data eu trouxe umas referências aqui depois eu compartilho aí tem um histórico com data tudo direitinho aí esse cara ele propôs uma outra bip chamada bip 91 ele falou assim olha vamos fazer o seguinte nem tanto para um nem tanto para outro essa bip aqui ela deixa a porta aberta para sinalizarem para seguit se quiserem no futuro a seguit 2.0 também vai funcionar ela é uma bip meio genérica o que que essa bip fazia ela falava que até tal data se os mineradores aderissem a seguit ou sinalizassem não precisava estar rodando a seguit era só sinalizar que eles rodariam a seguit o fork não aconteceria tá aquele dos nós da bip 148 então estou falando um monte de bip aqui mas então já falei da 141 e é a especificação da seguit a bip 148 é aquela que diria que a partir de tal data os blocos que não viessem compatíveis com a seguit seriam descartados pelo cliente então isso estava rodando no nó e a bip 91 foi um apaziguador e falou assim gente eu sei que tem um monte de minerador que quer a seguit um monte de minerador que não quer a seguit ao invés de esperar a treta da bip 148 acontecer acontecer vamos vamos por uma data um pouquinho antes que se vocês tiveram interesse em rodar a seguit não precisa rodar não precisa rodar agora mas sinaliza que vocês rodariam a seguit porque aí a gente não deixa aquela 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 a treta da 148 acontecer então puseram para rodar a bip 91 a bip 91 nessa brincadeira a maioria massiva dos mineradores sinalizaram que queriam rodar a seguit depois do tempo passado com isso aquele fork o WASF o User Activated Soft Fork não aconteceu então olha só o poder que as pessoas que rodam nós tem sobre a rede não é só uma questão que você resolve com a mineração impondo a solução mas como a governança dos blockchains depende ela está embutida dentro do software que roda nos nós se esse ecossistema não funcionar em conjunto não tem consenso não funciona ou quebra ou tem fork então olha só essa essa coisa que aconteceu lá o seguit 2.0 conclusão de tudo né a BIP 148 não rodou a seguit foi ativada com a sinalização da BIP 91 em momentos anteriores não precisou ter esse enforcement não precisou forçar o fork e a seguit 2.0 morreu desculpa 2x né seguit 2x a seguit 2x morreu porque o pessoal discutiu e falou o seguinte olha a seguit não foi ah outra coisa também da seguit 2x que eu tenho que trazer porque é bizarro a seguit demorou dois anos para ser discutida no github dois anos a seguit 2x ela foi proposta e discutida por dois meses e não tinha implementação de software ainda quando os caras foram lá para consenso fazer aquela reunião a portas fechadas e tentar empurrar isso para o mercado ô Blake obrigado obrigado pela força tamo junto então olha a diferença um código que estava pronto discutido por dois anos pronto para ser ativado testado tudo certo e um outro que os caras tinham feito uma proposta mas nem código tinha a gente estava em maio de 2017 para um código que estava sendo discutido a a entrar o enforcement dele nos nós em 1 de agosto de 2017 essa reunião a portas fechadas além de ter pego mal para caramba e foi uma reunião só com os mineradores e alguns devs demonstrou que só tentar forçar uma mudança no lado da mineração não funciona a gente tem histórico para provar isso a gente depende de consenso da comunidade então quando eu falo que é uma rede descentralizada que depende de consenso aí o pessoal fala ah mas a mineração do bitcoin é muito concentrada na china que já não vai ser mais né olha 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 o que acontece não é tão concentrado assim porque por mais que eles queiram entrar num complô e forçar uma coisa goela abaixo dos usuários não é tão simples de você fazer tá porque os próprios usuários podem sim ajudar a definir o futuro da rede rodando seus próprios nós e mostrando que a governança da rede se dá no nó enquanto o papel do minerador é prover a segurança da rede tá então essa distinção ela é muito importante quando a gente vem falar sobre 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 o bitcoin ou na verdade os blockchains teve uma mensagem do bitcoin falando da dcred resolver bem o problema da governança a governança da dcred ela vai num outro nível onde os próprios usuários não é só a governança da rede que tá embutida dentro do cliente do cliente da dcred mas a possibilidade de quem possui a moeda votar em propostas de melhorias sobre o futuro da do próprio blockchain da dcred então tá aí a diferença no bitcoin se você só tem bitcoin só tem bitcoin e você pode ser ziliardário de bitcoin o fato de você possuir bitcoins pouco influencia na governança da rede no caso da dcred eles mudaram um pouco a lógica para que inclusive quem detém dcr também possa participar da governança da rede então você tem os mineradores fazendo o proof of work que é papel deles para manter a segurança você tem as comunidades empresas instituições que rodam os nós que cuidam da governança e você tem os usuários detentores das moedas e tem a possibilidade de votar com as suas moedas em projetos em pautas e participar ativamente do processo de governança que está embutida nos nós então isso é ela é uma blockchain híbrida sim a dcred é uma blockchain híbrida e foi uma das primeiras a provar com sucesso agora eles estão descentralizando umas camadas que ainda estavam meio centralizadas lá mas os caras estão num caminho muito bacana em matéria de governança e tem outros blockchains que já pensam em governança descentralizada desde o zero em nenhum nível de centralização em relação a governança beleza pessoal então arrematando aqui eu vou deixar um link tem bastante história aqui nesse nesse site esse site aqui do hacker num ele trouxe depois de um ano da 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 bp148 eles trouxeram né o fizeram review de tudo que aconteceu tem bastante detalhes aqui da história debate do bloco tal e aí eu trouxe aqui também pra gente só o que faz a bp141 que é a segwit em si trouxe aqui pra gente também ah isso aqui eu trouxe pra lembrar quase esqueci de falar né em 2015 a gente teve uma briga sobre aumento de bloco e performance do bitcoin também muito grande aí veio a discussão do blockchain xt que era um projeto tocado pelo cadê aqui pelo Gavin Anderson e nesse caso o Mike Hearn o Mike depois ele foi contratado pela R3 e foi o o chief blockchain officer lá o cara que tava tocando o projeto né o Mike Hearn fez algumas contribuições com bitcoin não foram muitas contribuições mas o Gavin fez bastante fez muitas contribuições com bitcoin eles trouxeram a BIP 101 lá em 2015 uma proposta também de aumento do bloco e a gente ainda não discutia nessa época a comunidade votando mas sim só os mineradores pra vocês terem ideia do caos que foi a BIP 101 a BIP 101 a comunidade começou a sabotar os sites e projetos que estavam apoiando a BIP 101 pra aumento do bloco do bitcoin olha o tamanho da discussão que a gente tinha o que tava acontecendo tem uma pool chamada slush os caras conseguiram tirar slush do ar porque a slush tinha sinalizado que ela apoiaria a a BIP 101 os caras foram e tiraram a slush do ar e eu pesquisei e achei a página a slush mantém lá a página de quando os caras tiraram por causa do DDoS do ataque que fizeram pra tirar do ar a gente foi forçado a trocar as portas da operação de mineração e a votação da BIP 101 tá sendo suspensa a comunidade era muito tóxica né porque os caras acharam que só os mineredores tinham poder de voto naquela época e quem os mineredores tinham poder de voto e quem roda nó não tinha não tinha como opinar o que os caras faziam então vamos atacar quem pensa diferente da gente obviamente a nossa comunidade amadureceu bastante né daquela desgraça pra cá porque foi um caos total essa briga da BIP 101 eu vou colocar os links pra quem quiser saber mais as histórias também pode voltar lá atrás e achar o que aconteceu na BIP 101 que foi um caos absurdo e não entrou o Bitcoin XT tá e depois o Gavin Henry se trouxe de volta uma outra tentativa com a Segwit 2X mirabolante que aumentava o bloco e tirava a possibilidade da Bitmain ser privilegiada com a mineração né então os caras deram um jeito nisso também não entrou até agora o pessoal tá bem satisfeito em relação a tamanho de bloco do Bitcoin e aí são outras questões que vão ser discutidas agora outra vez né a gente já discutiu lá na live do Taproot ao invés de só aumentar o bloco por que não otimizar o espaço de novo e como você vai otimizar o espaço vamos trocar o algoritmo né então a Taproot que tá sinalizada em mais de 90% e muito provavelmente será implementada em novembro ela ela não tá discutindo aumento de bloco eu volto aumento de bloco a gente já discutiu na live anterior as implicações de só é muito simplista só aumentar o bloco você aumenta a centralização tem diversos problemas em aumentar o bloco só per se né então vamos otimizar e esse processo de otimização e ainda tem muito espaço pra otimização a Taproot ajuda e ajuda muito então você vai ter uma redução de FII melhor aproveitamento do espaço já existente né e deixa correr e vamos testar e descobrir o que pode ser melhorado depois ah e também só pra arrematar como a Segwit foi ativada e o Jihan Wu e o Roger Ver ficaram extremamente chateados eles forcaram o Bitcoin pra uma versão que vocês hoje conhecem como Bitcoin Cash tá então o Bitcoin Cash ele ele tem um tamanho de bloco que vai até 32 ou ele é variável de 8 a 32 entre 8 e 32 alguma coisa assim dependendo da quantidade de transações lá dentro e ele permite que só as máquinas da Bitman por causa de uma patente tem uma performance de mineração até 20% superior a qualquer outra mineradora do mercado tá então isso aí esse é o nosso Bitcoin Cash hoje por isso que você vê tanta discussão na rede sobre Roger Ver ele fez muito pelas criptomoedas pela divulgação um verdadeiro evangelista mas interesses econômicos né a gente sabe como essa coisa funciona interesse econômico fala alto muitas vezes e dita as decisões que a gente vai tomando veja bem o que está acontecendo com Elon Musk tentando entrar no mercado de créditos de energia sustentável e a magicamente ele descobriu que ah é a Doge é o Bitcoin e tal ah antes de eu passar mano ah é inacreditável eu vou ter que compartilhar isso aqui eu separei e tinha esquecido de mostrar o link cadê eu ah eu não acredito que eu perdi Elon Musk eu tenho que eu tenho que recuperar esse tweet então no domingo vocês viram que a gente discutiu na live de ontem também o Vitalik publicou um report fantástico enumerando né cada ponto sobre a escalabilidade dos blockchains o que é necessário quais as implicações cada uma dessas coisas né e aí o Elon Musk cara eu tenho certeza que está em tweets e replies eu tenho que buscar esse tweet aqui porque ele é é mostra muito achei 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 mostra muito a maturidade do cidadão quando a gente fala aí das criptomas o que está sendo feito né eu fiquei paz com esse negócio ai esse cara ele consegue vamos lá para a tela tá indo beleza então olha só né a Cointelegraph postou lá que o fundador do Ethereum né fez o report aquele documento aquele artigo extenso né a resposta do cidadão foi ele tem medo da Doge vocês acreditam cara é esse o nível de maturidade que a gente quer trazer para as comunidades e para a rede é esse é é esse tipo de coisa que o cara usa para para influenciar pessoas dentro da disso que a gente está construindo dentro desse ambiente de blockchain é movida meme né então o documento do Vitalik ele é de extrema importância para desmistificar os pontos né mas como foi direcionado para ele é é isso aí né então é dessa maneira que o cara vem vem lidando com a a esse mercado né que para a gente é tão importante para ele é peanuts em matéria de dinheiro tal mas é que a gente realmente está empenhado a gente fala tanto disso porque a gente está empenhado em construir alguma coisa de valor para o futuro né e o cara fazendo piada dizendo que o Vitalik tem medo da doge e resposta né ai meu 12 anos né esse cara bom vamos falar de coisa boa de novo né deixa eu voltar aqui para a tela então vamos falar um pouquinho só da pouca e a gente vai encaminhando para o final tá chat tranquilo essa parte para vocês como que ficou eu tentei tornar o mais didático possível trazendo um pouquinho de história para contextualizar que reuniões a portas fechadas não são um bom sinal e mas tem meios de combater tá num pessoal que fica aí com medo e faz o bitcoin para cima para baixo por causa disso a gente não a o bitcoin é mais forte do que isso tá ele tá ele é bem mais forte que isso da pouca é coisa simples isso tá não vou entrar em detalhes técnicos de polkadot não é nem esse o foco mas eu quero alguma coisa aconteceu aqui que ele não tá pegando minhas teclas de atalho isso tá me deixando nervoso aqui na live tá último tema vermelhinho dessa vez eu consegui adicionar o marker nos dois últimos mas beleza então vamos lá compartilhar a tela para vocês verem aqui sobre a polkadot ontem o presidente o presidente o CEO lá da WebTrace Foundation não o technical lead o cara não é CEO tá o líder técnico tá o cara falou um pouquinho sobre a porque tá rolando a consensos tá aquele evento que eu falei que eu fui lá em 2017 tá rolando nesse exato momento a galera ali relativamente sabe pra dizer que tá aglomerada não os Estados Unidos vacinou bastante tá vamos dizer os Estados Unidos tá mais safe pelo menos lá os caras deram uma vacinada massiva na galera então ele falou da polka da polkadot e que trouxe alguns falou de alguns riscos né da polkadot por quê vamos lembrar que a polkadot lançou o blockchain deles oficialmente na semana passada tá e esse esse blockchain vamos voltar aqui que faz a polkadot de maneira bem direta assim a polkadot ela ela é um é um blockchain que trabalha com diversos diferentes blockchains tá ela trabalha com interoperabilidade entre blockchains então ele chama de parachains e ela é um blockchain que faz a interlocução entre diversos blockchains isso é extremamente importante porque a gente tem milhares de protocolos diferentes que não falam entre si e a polkadot pode ser a colinha a cola que te permite transitar assets do bitcoin pro ethereum do ethereum pra ios do ios pra litecoin e assim por diante tá então a ideia da polkadot é um projeto que faça essa interoperabilidade entre diferentes blockchains e o cara trouxe aqui algumas algumas coisas né alguns receios por exemplo a gente já falou sobre o ethereum com o ethereum 2.0 quando a gente tem as diversas chains né que são as diversas chains que ele vai trabalhar então você tem a beacon chain que é a principal aí você tem os shards que são as outras chains e quando você precisa transferir informação de um de um shard pra outro ele tem que passar pelo beacon e cair na outra chain esse trabalho ele é feito de maneira assíncrona né e até agora não tá claro como que essa comunicação entre intra chains vai acontecer a polkadot vai sofrer do mesmo problema né porque se você pensa que ter um blockchain só é muito complexo imagina você ter um blockchain que vai conversar com diferentes blockchains ela precisa conhecer todo mundo ainda por cima e então a carga de trabalho da polkadot ela vai ser infinitamente superior a de qualquer outro blockchain né eu diria que ela vai ser multiplicada no mínimo pela quantidade de blockchains com os quais ela se relaciona então esse é um dos principais pontos que eles estão trazendo né mas a parte boa é que a polkadot está trabalhando ativamente nisso tanto é que na semana passada eles lançaram a Kusama o Kusama o Kusama o essa essa esse host das para-chains e eles disseram que o criador é o Gavin Wood o Gavin Wood é um dos dos co-fundadores do Ethereum né eles lançaram e falaram agora estamos prontos para começar a integrar as outras chains porque a chain principal ela está está pronta está lançada né Bans 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 ontem a gente viu um tweet do Gavin assim ô galera que valida Polkadot por favor faz um downgrade aí nos seus nodes é que vocês estão rodando com um comando X aí e não explicou por que aí você vê uma sequência de tweets abaixo dizendo cara mas por que o que aconteceu não sei o que pode ter sido sobrecarga podem ter identificado uma falha alguma coisa mas não ficou claro porque eu procurei nos outros tweets procurei mais informação para trazer para vocês mas eu não encontrei porque ela não está disponível então essa informação não existe para a gente então vamos só reforçar a Polkadot é um projeto extremamente promissor o pessoal está trabalhando muito sério na Polkadot lançaram recentemente a chain nova eles disseram na semana passada que estariam prontos para começar a construir as parachains mas ontem veio um tweet do Gavin Wood dizendo para o pessoal fazer downgrade não sabemos o desenrolar disso o real motivo provavelmente durante o dia de hoje nos próximos dias a gente vai saber o que aconteceu onde talvez uma nota após a correção seja lá o que for ou uma atualização venha a público né então com isso eu queria deixar aqui para hoje a gente já abrir as apostas de hoje falando da Polkadot como que a Polkadot estará amanhã porque vocês vão perceber que ela teve uma uma flutuaçãozinha né no valor da Polka eu vou colocar aqui é Polkadot estou abrindo nesse momento para o dia 26 até o dia 26 estará positiva ou negativa estou criando vai aparecer no chat em um segundo aí para vocês tá e eu vou compartilhar minha tela para a gente então quem tem bloquito pode utilizar para apostar no valor da Polkadot a Polkadot teve uma retração aí porque provavelmente uma má notícia né mas a gente pode ver que ela vem veio bem aí caiu aí na semana passada provavelmente com uma novidade aí o próximo da novidade ela estava subindo depois deu uma queda aí de repente com o que o cara falou ontem teve outra queda aí teve o tweet chato então ela está nesse ponto aí hoje né ela teve um boom a galera meio desacreditada e aí a a Polkadot deu uma uma quedinha aqui de novo né eu não consigo selecionar deixa eu ver se eu consigo selecionar só esse pedaço consigo tá então ela deu uma aí então eu vou deixar para vocês tá aberta a pool aí ó eu estou vendo que a galera está entrando forte aí está confiando aí que nos seus palpites sobre a situação da Polkadot como que ela estará amanhã né vou até abrir aqui vou deixar na tela aqui o Contest para a gente vai carregar já já e ó lá a galera está indo hein ó estão confiantes aí tem quase 600 bloquitos aí postando está 50% tá bem no meio né então amanhã eu abro o mais acho que até o final da semana eu abro mais uma mais uns vips tá que a gente recebeu lá do da Twitch graças né as inscrições graças aos followers a Twitch liberou mais alguns vips eu vou vou sortear esses vips para o nosso canal aí tem uma notícia né quinta-feira essa é essa não podia deixar passar na próxima quinta-feira no nosso programa matinal Morning Crypto teremos a ilustre presença da primeira entrevistada do nosso do nosso canal né será a Tata Saeter da Convex Research então ela vem aqui bater um papo com a gente ao vivo pra trazer novidades da Convex os projetos de onde ela vem como que começou é um bate-papo mais pra entender como que qual a jornada dela é isso aí vamos trazer a Tata aqui pra conversar um pouco com a gente conversar com o chat né obviamente quem tiver presente vai poder mandar suas perguntas vai poder participar da live como vocês sempre participam e eu li Ângelo eu li sim tá essa história e outros caras né vieram aí compraram Bitcoin estão inclusive falando a gente tem que só que ficar sempre esperto com o que é ruído o que é sério desse povo aí que a gente sabe que o né mas isso é bom é bom eu acho que quanto mais gente confiar adquirir que seja uma pequena fração de Bitcoin e participar da rede de alguma maneira é extremamente positivo tá extremamente positivo é isso eu vi que vocês colocaram o o TeamMorningCrypto achei um barato esse TeamMorningCrypto valeu pela hashtag achei demais a galera do bloco chat vocês são sensacionais tá pessoal então assim eu vou encerrando a live de hoje espero que vocês tenham curtido o conteúdo você que chegou agora dá seu follow compartilha chama os amigos espalha essa mensagem de que a gente está construindo uma comunidade séria ao redor do assunto de criptomoedas tecnologia criptografia segurança de informação dessas coisas e que a gente vai tentar trazer informação de qualidade ao vivo todos os dias às oito e meia da manhã aqui no meu canal da Twitch twitch.tv barra edios tv e você tem vários benefícios se você se inscrever mas é aberto pra quem pra quem pra assistir durante a live depois os vídeos no dia seguinte vão lá pro youtube mas a presença de todos pra mim é super importante porque isso é uma construção em conjunto não sou eu sozinho apresentando somos nós então a gente está gerando informação e que os próximos que entrarem nesse mercado nesse ecossistema sejam mais bem informados principalmente pra evitar a proliferação de golpistas maus projetos piramideiros e essa raça inútil que veio pra poluir e trazer problema pro nosso ecossistema como um todo o que a gente está fazendo aqui eu acho que tem uma importância muito, muito, muito grande então agradeço é nosso décimo primeiro programa espero que possamos continuar por muito tempo se você tem Amazon Prime deixa seu Prime pra se inscrever deve ser gratuito se inscreve no canal faz sua doação ajuda a gente incentiva a gente a continuar também que é muito importante agradeço pela presença de todos por hoje é só pessoal estamos numa pandemia juízo com seus investimentos aprendam se eduquem o mais importante de tudo obrigado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri